Amor Fugiu, mas meu coração Me fez parar pra pensar Reflete sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê Mas eu me perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem pedir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar Amor Voltei pra pedir perdão Tentei fugir, mas meu coração Não me fez parar pra pensar Reflete sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê Não sei porquê Mas eu me perdi E só você E só você pode me amparar Meus erros Meus erros Meus erros Meu brando E meu violão Tentei fugir, mas meu amor Tentei fugir pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa porquê E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar Basta me confeder e me deixar E não precisa me perdoar Basta me confeder e me deixar E não precisa me perdoar